No Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, estamos no Conjunto Coab, em uma mesa de bar. O que para muitos é algo comum, pode se transformar em pesadelo. Uma vez dependente da bebida, é difícil parar. Tiago Rodrigo, barbeiro e desenhista, tem 27 anos. Ele diz que começou a beber socialmente aos 14 anos. De uma vez por mês, passou para uma vez por semana. E agora, todos os dias, precisa alimentar o vício. Quer dizer que você sente a necessidade mesmo? É, eu sinto a necessidade. No dia que eu não bebo, o corpo fica pedindo para mim. Você fica tremendo mesmo? Tremendo. É como se fosse uma necessidade para comer? É como se fosse não. Para mim é uma necessidade mesmo. O psicólogo Luiz Fernando, coordenador da Rede de Atenção Psicossocial do município, afirma que este é um exemplo típico de dependência. Quando ela percebe que ela necessita beber, ou ela tem que beber, ela precisa, é aquela situação de... É como se fosse uma medicação. Eu tomo uma medicação, então, se eu não tomar essa medicação, eu vou adoecer. Ela se encontra dessa forma, necessitada de usar uma substância química, que ela vai fazer qualquer coisa para isso, ela já está dentro, se enquadra dentro dessa realidade. Tiago afirma que tem consciência de que é dependente. Já iniciou um tratamento, mas não conseguiu concluir. Ele diz que chega a trocar as refeições pela bebida. Mas desde que você substitui a comida pela bebida? Sim, faz isso direto. É difícil também para a pessoa que está fazendo o tratamento, continuar o tratamento? É difícil. Por quê? Porque a pessoa que já é dependente fica... O corpo fica pedindo um álcool, aí a gente não consegue parar. Hoje... Mas para você, dá vontade de continuar o tratamento ou não? Não, não dá vontade mais não. Não dá? Não. 15% da população brasileira é dependente do álcool. A maioria jovens é entre 18 e 29 anos. Um dos maiores desafios é a pessoa reconhecer que está doente e que precisa de ajuda. Uma pessoa que é elitista, dependente do álcool, ela tem muita dificuldade de aceitar que ela é dependente, que ela é alcoolista, ou seja, ela está desenvolvendo uma doença que é a dependência química do álcool. Em Caxias, mais de 2 mil pessoas estão cadastradas no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que funciona no bairro Salobro. E muitas delas são acompanhadas. O apoio da família é fundamental, porém, nem todas assumem a sua responsabilidade, diante da dificuldade do paciente em enfrentar o problema. É com o apoio multiprofissional que o CAPS-AD busca devolver uma vida melhor aos que se dedicam a seguir o tratamento. É um tratamento também multiprofissional, porque aqui a gente vai ter desde a terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador físico, todas essas pessoas empenhadas durante o tratamento para que a pessoa possa, de fato, retomar a sua vida. Se conseguir parar é bom, porque não é bom quando a pessoa fica dependente, não. É, quando fica dependente para parar é difícil.